O Rock'n'Roll estava em um lugar estranho no início dos anos 70. Ele foi um gênio inventado, como você bem sabe, por... Cara, eram jovens querendo se divertir, começaram a tocar na garagem, essas coisas... E aí daqui a pouco ele se explode e se tornou um fenômeno mundial como a gente bem conhece. E em algum lugar daquela explosão, alguma coisa mudou, virou uma chavinha. Não eram mais aqueles clubes sujos do começo, aquelas coisas meio desconexas. O Rock se tornou algo um pouco mais polido, passou a se tornar um pouco mais de estudo. E saiu daqueles clubes que eles estavam e partiram para estádios maiores, para grandes audiências. A partir de então você tem apresentações extravagantes, luxo, riqueza, jatos particulares. Tem muita destruição de quartos de hotel, né? E muita, mas muita quantidade de drogas caras. E com isso, cara, como o Rock cresceu além, assim, muito mais do que qualquer um imaginou, né? A gente não pensou, assim, que pudesse ser possível que isso pudesse se perder em algum momento. Aquele núcleo, aquele começo, assim, pudesse estar se desmantelando. Sei lá se essa é a palavra, mas enfim. Algo por aí estava sendo perdido. Muitos artistas, no começo da década de 70, ou estavam morrendo, ou eles estavam se separando das bandas, na virada da década, né? E alguma coisa faltava naquele espírito do rock'n'roll, sabe? Então, alguns amigos ali, alguns músicos, partiram em busca aí dessa peça aí que faltava, né? E eles acabaram encontrando isso, sabe onde, cara? Lá no coração do Nova York, lá em Mist Village, num clube chamado C.B. Dives. E ali, nos meados dos anos 70, o C.B. Dives, então, tornou-se aquilo que veio formar aí uma nova era pro rock'n'roll, né? No coração de toda essa cena, de todas essas bandas, tinha uma mulher, uma guerreira do rock'n'roll, uma poeta. Ela celebrou aí o passado desse gênero, né? E acabou olhando, sim, pro futuro, criando um dos álbuns mais seminais aí da história do rock. Então, fica comigo até o final desse vídeo pra você saber quem é. Vamos lá, galera. Fala, galera! Aqui é o Brody, tá começando mais um episódio do Minha Vida em Rio. E hoje pra gente falar sobre uma cantora que, realmente, cara, como eu disse na introdução, lançou um dos álbuns mais seminais da história do rock, né? Alguns músicos, então, eles recebem, como a gente bem sabe, apenas uma chance aí de gravar um álbum ou uma música pra tentar explodir ou pra tentar com que sua carreira siga em frente, né? Então, a Terry Smith, que é nosso objeto de estudo, nossa conversa aqui hoje, ela conseguiu fazer isso em horses, cara. Ela recebeu oito chances, aliás, e dançou um disco que é uma coisa fora de série, cara, fora do comum. A Smith entregou o que, provavelmente, é a letra mais icônica de toda a sua carreira, né? Essa é uma linha de declaração da juventude, assim, mais radical, né? De rebelião, de liberdade. A Smith declarando que ela está se libertando das garras da tradição e também da autoridade. Que, na verdade, já existia muito antes da Smith sair em carreira musical. E essa gravação, né, cara, se originou em um poema chamado O que Smith havia escrito, então, no início da sua carreira, né? Naquela época, ela já estava trabalhando do seu jeito através de uma cena mais... Mais na cena poética, assim, lá em Nova York, né? Mas as sementes aí, pelo seu futuro estrelato no rock'n'roll, já haviam sendo plantadas, né? Smith, então, inicia uma amizade próxima com o guitarrista Lane Kaye. E ela mesmo encoraja ele, né, a tocar guitarra ao seu lado, aí, pra acompanhar as letras poéticas que ela fazia, né? Então, isso iniciou aí um namoro, assim, uma colaboração que evoluiu pra alguns anos depois, quando ela se voltou pra música. A Smith sempre esteve perto do cenário musical, sabe? Ela ainda notava aí que tudo que estava em volta dela estava mudando. Então, ela teve um starting. Mas a poesia, ela notou que a poesia não era o meio certo pra esses objetivos, né? E você não pode imaginar como o rock'n'roll vai evoluir se você não tá ali tocando rock'n'roll, né? Você tem que vivenciar aquilo, aquele momento. E aí, Smith e Kaye começaram, então, a procurar uma banda, né? Enquanto eles estavam recrutando aí, eles aprenderam algumas melodias simples, né, cara? Aqueles chamados três acordes, sabe? Aquelas... que nada mais é que aquelas progressões aí que podem ser repetidas infinitamente, né? E que permitiu, então, que Smith improvisasse a sua poesia por cima desses acordes. Uma dessas canções foi Gloria, do Dan. Em um determinado momento, nessas audições, eles chegaram a executar Gloria por 40 minutos ininterruptamente, cara. Olha só que loucura. Levar esses músicos à exaustão pra ver quem... sei lá, cara, quem pudesse improvisar em cima, quem aguentaria o tranco, né? E foi numa dessas audições aí que eles encontraram o Richard Soul, o Ivan Kroll e, mais tarde, o J.D. Doherty. Aí, em 75, já com o Perry Smith Group formado, já, eles já tinham, assim, um tocando em alguns lugares, né? E aí, rapidamente, eles começaram a tocar no CBGB, onde eles se tornaram fenômenos. E aí, nesse momento, então, que aparece o Clive Davis, né? Que foi quem descobriu os caras e fez com que eles assinassem aí com a Arista Records. Que logo já colocou os caras no estúdio pra gravar, então, um dos discos mais explosivos e um dos álbuns de estreia mais, assim, impactantes de todos os tempos. A primeira música desse álbum, né, que é Gloria, do Dan, foi, então, a opinião dele sobre essa música, mas que foi uma questão, assim, como é que eu posso dizer, cara? Foi algo, assim, que evoluiu naquela coisa um pouco mais modesta, assim, mas trouxe toda aquela áurea, aquele negócio que circundavam eles ali, cara, principalmente a letra e a poesia de Perry Smith, né? E aí, cara, ela se fundiu com letras, foi feita em cima, a letra, na verdade, foi feita em cima desse poema de Old, né, que é Juramento. Então eles cantam a música, mas ela declama esse poema junto, hein? E se misturou, cara, numa coisa muito louca, aí se tornou um hino, então, de manifestação juvenil, né, cara, desse desafio aí que a juventude encontrava nesse momento, então foi uma libertação muito grande, assim. Esse poema começa, então, com a Pety exalando toda essa energia sexual dos anos 70, dela também, né, cara, e com a banda tocando junto, meio manso, assim, meio tranquilo, quando finalmente, assim, a música explode aí num clímax catáter. Como a letra e a performance de Gloria foram desafios evidentes e muita percepção, assim, de sexualidade também de gênero, sabe? Smith disse ao The Guardian, em uma reportagem, né, sobre como ela, e por que ela cantou a partir desse ponto de vista aí, que foi, assim, essa, como eu disse, essa percepção de sexualidade de gênero. Então, a resposta dela foi, meu trabalho não reflete minhas preferências sexuais. Isso reflete o fato que eu sinto total liberdade como artista em Horses. É por isso que a nota da capa tem aquela afirmação sobre estar além do gênero, mas quero dizer que, como artista, posso levar qualquer posição, qualquer voz que eu quiser. Essa divisão de papéis de gênero aí, reflete na deslembrante e também na andrógena capa de Horses, né, que é uma foto tirada pelo Robert Mapplethorpe, foi imortalizada nessa capa aí. Na sequência, existe uma música chamada Redondo Beat, onde algumas pessoas interpretam aí como uma, também uma exploração de identidade queer, né, identidade de gêneros, enfim, tá. Enquanto Smith, anos mais tarde, disse que escreveu aquela música depois de uma briga com a irmã, né, e muitas vezes é interpretado como uma tragédia lésbica. Então, Redondo Beat, pra quem não conhece, era um famoso ponto, né, de encontro, desse tipo de homossexuais, lésbicas, transgêneros e tal, aquilo ali, tudo na década de 70 era esse ponto de encontro desse pessoal aí. E essa música é uma das muitas em Horses com um toque meio mórbido, se você for analisar, né. Em 75, Smith sentiu que o mundo do rock, assim, ainda tava meio sentido aí, com as mortes do Jimi Hendrix, da James Joplin, do Jim Morrison, né, e foi justamente num sonho aí que ela teve com o Jim Morrison, né, que serviu também na inspiração para a próxima música, Break It Up, que ela mesmo explica, que é, eu vi um homem esticado através de uma placa de mármore, era Jim Morrison. Ele estava vivo com asas que se fundiam com o mármore, como Prometheus. Ele lutou, mas a liberdade estava além dele. Na sequência, a gente tem Elad, né, que foi escrito para comemorar aí a vida e a obra de Jimi Hendrix, né, uma das maiores influências de Pérez Smith. Smith até chegou a conhecer o Jimi Hendrix, cara, uma vez há alguns meses antes da sua morte aí. A primeira música que ela já gravou, assim, toda a sua carreira, uma delas foi Hey Joe, né, que também foi unida à sua própria poesia. Então, a partir daí, você pode ver que ela sempre teve essa questão de pegar músicas e comprometar com a sua poesia, né. E essa conexão toda aí foi fortalecida pelo fato de Horses ter sido gravado no mesmo estúdio que o Jimi Hendrix gravou, né, o Electric Ladyland. Ao The Guardian Smith disse, então, como foi essa experiência. Indo para Electric Ladyland para gravar Hardware e mais tarde Horses, eu senti um verdadeiro senso de dever. Eu estava muito consciente de que eu estava para fazer algo que ele não havia feito. Então, as linhas finais de Elodie, se você perceber, né, são emprestadas de Amerman, que foi lançada em 1983 pelo Jimi Hendrix como um disco póstum, né. Aqui, ela estava lamentando, então, a perda de grandes nomes de músicos mortos, né. Também estava trabalhando com uma pessoa que ficou conhecidíssima no meio aí, cara, que era o John Cale, né, que foi quem produziu aí o Horses. Além de músico e produtor, ele foi membro fundador do Velvet Underground. No entanto, cara, Smith e Cale entraram em confronto desde o começo, assim. Primeiro dia de gravação já teve treta, né, cara. Cada um encontrou no outro, assim, uma pessoa bem, assim, exigente, controladora, né. E eles tinham ideias bem opostas, assim, do que eles queriam sobre esse álbum. E essa tensão acabou se desenrolando como uma espécie de raiva catártica, assim. Como na música Birdland, né, tem nove minutos. E que ela conta, assim, que foi a inspiração, essa raiva, essa briga que os dois haviam curtido, né. E que ela acabou fazendo essa música ter nove minutos justamente por isso, né, cara. Por isso, né, pra deixar a coisa mais emblemática e tal, né, cara. E foi uma coisa que ela nunca tinha feito antes, assim. Então é uma loucura, música muito legal, cara. E é uma música, Birdland é uma música do Charlie Parker. E aí o John Cale, cara, ainda pressiona os músicos, então, a improvisar, assim, o máximo que eles pudessem fazer. E o tanto quanto eles pudessem, né, cara. E aí o Smith, no ápice, assim, desse negócio, ela declama, assim, um poema maníaco inspirado no The Book of the Dreams, de Peter Lynch. Que é sobre temas neovnis, alienígenas, né, falando sobre esse senso de alteridade, sobre você ter essa angústia dela, encontro com a humanidade, se sentindo deslocado e tal. E aí, cara, no final de Birdland, a banda ainda improvisa sobre alguns temas, né, como o Bugman do To Be Chatter, aquele coro maravilhoso, assim. Se você pegar, Birdland também é uma música meio irmã, assim, de Land, né, que as duas tem nove minutos, se você pegar, assim, são duas músicas com mais de nove minutos, aí. E Land, então, é a música que deu a Horses o seu título, né. E também é o clímax do álbum, né, cara, esmagando aí todas essas influências, nessa energia muito doida que eles tinham aí, nessa selvageria muito massa, assim, cara. E aqui, em Land, né, já na abertura, Smith, então, ela declama, ela desenha, assim, do jeito que ela fala, assim, a Wild Boys do Will Burrow, né, cara, que é pra contar uma história aí de bullying e também de isolamento, né. Aí a banda entra numa espécie de erupção sonora, assim, cara, em uma pitada, assim, de Wilson Pickett, né, no trecho de Land of Thousand Dancers, que é outra referência também aí a esse rock mais garajeiro, esse rock mais começo do rock aí, né, cara, mais... O rock and roll mais do início, né, todos os instrumentos aqui, enquanto o pessoal toca, a banda, a Smith, ela pinta, assim, cara, parece que ela é uma artista, assim, desenhando imagens. Você começa, parece que você transcende isso, cara, é coisa meio surreal, assim, sabe, perto do final da música. E, novamente, aqui, ela traz mais uma fala de glória pra casar o disco, assim, uma coisa, assim, muito bonita, muito legal, cara. Termina, então, com uma imagem simples, né, cara, você pensa, assim, uma imagem simples, uma imagem que remete a sexo, que remete a música, que remete a alegria. Coisas que o rock and roll havia esquecido, né, essas raízes, né, ser feliz, ser alegre, que ele cresceu tanto, cara. Tipo assim, o rock and roll era uma coisa juvenil, uma coisa até mais de criança, não sei se criança, mas um pouco mais adolescente, assim, e ela se tornou um pouco mais adulta nesse momento, que ela perdeu essa alegria de ser, essa alegria de se jogar, assim, sem motivo. Além de, única e exclusivamente, o amor pela música, né, não temas, assim, extravagantes, enfim. E a Péry Smith foi a pessoa que ajudou a consertar isso, cara. Horses foi uma recuperação, hein, das forças que criou o rock, né, então aqui tinha sexualidade juvenil, tinha rebeldia, tinha tudo isso, né, cara. E aí Smith, então, numa entrevista à Moody, naquela época, ela disse que fazia Horses como uma ponte, assim, um toque pro futuro, né. E o disco se tornou isso e se tornou muito mais, né, cara, ajudou a alimentar a cena punk aí, que estava explodindo em Nova York, né, e também estabeleceu aí o padrão pro que viria a ser conhecido como uma cena alternativa, né, cara, que você já viu aqui quando eu falei dos replacements, né, que teve, assim, bandas como Nick Cave, Bad Seed, o Smith, o R.E.M., essa cena rock universitário, que depois virou rock alternativo, né, todos devem muito a Péry Smith, cara. E ela inspirou, assim, uma geração de artistas femininas, inclusive, né, como a Shirley Manson, PJ Harvey, a Lannis Morissette, e abriu todo um caminho também pro que a Lord, né, cara, faz hoje em dia. E o mundo da música em que vivemos aí, sem dúvida, seria um lugar, confesso pra você, cara, drasticamente diferente se não fosse a Péry Smith e seu disco Horses. Antes de terminar esse vídeo, cara, eu quero agradecer de coração se você chegou até aqui, faça sua inscrição no canal, deixa seu like e faça um favor pra gente, cara. Primeiro, comenta se você é fã de Horses, se você é fã da Péry Smith, fã da carreira dela. Segundo, se você conhece pouco, depois disso, cara, primeira coisa que você vai fazer é pegar o disco ou o vídeo de cabo a rabo e ver se tudo que a gente falou aqui tem a ver. Se não tem a ver também, você pode comentar aqui embaixo. Mas deixe seu comentário pra gente continuar aí. E é isso, cara. Obrigado do teu coração, a todo mundo que ficou aqui até agora. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.